e aí e aí oi quem fala é o Antônio canal force br trazendo para vocês aqui como a gente faz para assistir vídeo em inglês né Maria às vezes você encontra um vídeo você quer assistir que no caso estou aqui querendo saber como é que roda aí no caso aí no Linux então vocês tem vídeo que fique bem claro que tem vídeo que não vai ter essa opção mas esse vídeo que tem essa opção que vocês vão vir aqui nessa engrenagem detalhes e aqui pessoal normalmente vai ter desativado aqui então você vai estar assim vai estar desativado vocês vão clicar aqui para ativar né precisam colocar aqui em inglês gerado automaticamente tá em inglês ainda ali tem português agora mas tá em inglês e daí vocês vão né clicar aqui novamente aqui vai colocar produzir automaticamente aqui ele vai dar uma lista para vocês ó e você vai rodar essa lista logicamente não idioma que você quer escutar né aí você quer escutar não que você quer ver a legenda então como é português colocar português e deve dar um player aqui e aqui vai estar legenda embaixo explicativo para você aí de como é o funcionamento aí né a explicativa na legenda explicativa do vídeo que você tá querendo assistir no caso aqui no meu é o tema aí sobre truques mp e para rodar o multiplayer aí no outro aqui no minux né não no indo assim fazer o que eu não sei fazer que era o linux então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal ative o sininho para não perder conteúdo nenhuma novidade que está vindo para o canal e eu vou estar sempre trazendo dicas aí de linux e windows eu acho que a mente que os jogos que rodam a maioria que joga que roda no linux aí tem bastante jogo que roda no linux e a maioria que eu vou fazer isso aí pessoal a gente agradece não se esqueçam de se inscrever aqui vão sim deixar o like comentar aí o que está achando nossos vídeos e se quiser novas informações ou quiser alguma coisa que a gente não tá trazendo vocês deixa nos comentários aí para a gente quem falou com vocês foi Antônio